Eu estou sentindo uma treta Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou, toma aí, rapaz Não interessa pra você, palhaço Falou, maluco, eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo Mas pra você, eu não quero falar com você Ah, morre, diabo Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo Surpreta, puta O que que aconteceu lá, hein? Ela tava usando as páginas de crédito? Não interessa, não interessa, isso é problema meu Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta Tá me ouvindo? Eu quero gravar, gravou então Você se foda